Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos E aí DJ Glates, lança as pura porra, só manda ela o original E aí DJ Glates, lança as pura porra, só manda ela o original E aí mano DJ Blakes, eu vou te falar legal, elas querem ser famosa na rede social Então grave essa, grave essa, grave essa, grave essa, grave essa, espiranha Sentando, 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 sentando no pau Então grave essa, espiranha, sentando, 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 sentando no pau O Blakes que tá no toque, as piranhas se revela O Blakes que tá no toque, as piranhas se revela Vai dar pro motel mau mau e pros cria da favela Atrás do shake, mate, capando com essa capela E aí DJ Glates, lança as pura porra, só manda ela o original Amém